Apresento a vocês o mais novo membro da extrema direita no Brasil, o Thiago Leifert. Isso mesmo, ele acaba de ser promovido para o mais novo ultraconservador da extrema direita. Parece até piada, mas eu vou explicar para vocês. Vocês já devem saber que o Vini Júnior não ganhou a bola de ouro, né? E a esquerda alegou que o motivo foi racismo. E o Thiago Leifert simplesmente deu a opinião dele falando que ele queria que o Vini Júnior tivesse ido à bola de ouro, mesmo não tendo ganhado. E por esse motivo, ele foi acusado de ensinar negro a lidar com o racismo. E é exatamente isso que eu sempre falo aqui. Se você tiver opinião própria, não seguir a grande massa de manobra da esquerda, divergir um pouco da ideologia política deles, na hora você já é acusado de extrema direita. Vocês devem lembrar que o último que se tornou da extrema direita foi Serjão dos Foguetes, apenas porque ele criticou o atual governo. E agora o Thiago Leifert também se torna da extrema direita, apenas porque ele deu uma opinião própria. Inclusive, ele discutiu com essa ativista que acusou ele disso. E ele falou o seguinte nessa discussão. Eu não posso ser acusado de uma coisa que eu não sou, só porque discordo de você. E é exatamente isso que a esquerda faz. Se você não concordar com todas as pautas políticas deles, automaticamente eles já te taxam de milhares de coisas e você vira da extrema direita. Segue aí e me fala, o que vocês acham do mais novo membro da extrema direita?